Enderson Moreira tem conversas encaminhadas para permanecer no Botafogo em 2022. Depois de assumir o Clube Carioca na 14ª colocação do Brasileirão Série B, o treinador falou sobre a extensão contratual com o Alvinegro. Segundo ele, além da renovação, é preciso ter garantias para um projeto sólido de olho na próxima temporada. A renovação já é uma coisa prevista, mas eu preciso ter uma conversa muito clara, determinante para aquilo que o Botafogo quer também. Qual é o caminho agora? Não é ficar de qualquer forma. Eu quero ficar com um projeto, com alinhamento de ideias, disse Enderson Entrevista Exclusiva ao Globoesporte.com. Segundo o setorista Tiago Franklin, o fogão definiu três prioridades para o ano que vem. Atacante de lado, centroavante e meio campista. Além destes, caso perca o Yama, Pedro ou Barreto, um volante pode entrar no pacotão de reforços visando a elite do futebol brasileiro. Neste momento, o clube analisa as saídas para ir ao mercado convicto do que é para ser buscado. Como falei no giro de notícias, o Botafogo definiu suas posições como alvos iniciais. Atacante de lado, centroavante e meio. Caso perca o Yama, Pedro ou Barreto. Vai buscar outro volante, escreveu o Franklin em seu Twitter. Na tarde desta sexta-feira, 3. Nos comentários, parte da torcida critica uma possível reformulação no elenco. O Botafogo vem de algumas temporadas renovando o elenco a cada ano que passa. Esse é um fator questionado por alguns torcedores. Que tristeza ver o Botafogo, novamente, tendo que mudar o elenco para a próxima temporada. Não há clube que aguente. Botafogo tem que focar na base e em jogadores que venham em definitivo. Para ter continuidade no trabalho, pontua o internal.